Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Como eu decidi que eu ia compartilhar tudo da minha vida por aqui, que fosse mais importante, eu vim contar isso pra vocês, então. Desde sempre, eu nunca respirei pelo nariz, eu só respiro pela boca. Então, a gente decidiu dar uma investigada. Dar uma investigada e a gente descobriu que eu tenho um grande desvio de séptico do lado direito e eu tenho problemas cornetos. Então, por esse motivo, eu vou ter que estar operando o meu nariz. Tudo o que a gente sabe é uma cirurgia simples. Só que, pelo fato de todo esse meu histórico, com tantas internações, tantas cirurgias, tantas vezes eu fui submetida à anestesia, eu tenho uma resistência um pouco grande a sedativo, anestesia, tanto local quanto geral. Então, a gente vai ver como é que vai se andar da carruagem. Já por precaução, eu vou ter que tomar alguns antibióticos, eu vou ter que tomar corticoide, vou ter que ficar internada lá de um dia pro outro, pra gente ver como que eu vou reagir. Meu Deus! Pra gente ver como que eu vou reagir à sedação. Qual o risco de eu precisar ser entubada pra realizar o procedimento? Por conta dessa minha resistência à anestesia, porque normalmente, cirurgia de desvio de certo, ela é super simples. É uma anestesia local e a pessoa toma um sedativo na veia leve, só pra relaxar um pouquinho. Só que, normalmente, esses sedativos não costumam funcionar comigo. Eu permaneço bem acordada, bem tranquila, como se nada fosse nada. Então, a possibilidade de eu precisar ser entubada pra estar realizando o procedimento, aí é um pouquinho mais chatinho. Anticipou? Passa aqui, assim que eu tava fazendo meus vídeos, visto que eu tô com a jornada fechada, tá aí a porta fechada. Só barulho. Mas, enfim, por que que eu decidi gravar o vídeo? Não só pra vir aqui e falar aqui pra vocês, que eu decidi fazer, tipo, um diário de todo o meu pós-operatório da cirurgia do nariz. Sempre tem alguém, ou mais novo, ou mais velho, que vai passar por essa cirurgia e que, às vezes, quer saber como que funciona. Porque eu mesma fui atrás de várias pessoas que já tinham feito pra saber como é que foi a experiência. Então, pretendo gravar tudo pra vocês, fazer, tipo, um diário mesmo da minha cirurgia no nariz. Gravar lá no hospital, quando eu acordar, já avisei o NET pra ele tirar várias fotos e gravar vários vídeos. E gravar em casa, pelo menos, a primeira semana. Que é ver se eu posto um dia, um vídeo por dia aqui no canal, mostrando pra vocês como tá sendo uma revolução diária. No quesito de dor, de respiração, de inchaço, de hematoma, porque fica roxo. E depois, a cada 15 dias, até dá uns dois meses aí, tá tudo certinho, já tá respirando 100%. Mas é isso, gente. Desculpa se eu assisti alguém aí com o tema com o título do vídeo, mas não era essa a intenção. É, vou dar um, né? Minha barriga tá tudo certo. Eu tenho conseguido até comer carne ultimamente, coisa que eu não conseguia. Ou eu só trago um vídeo pra vocês contando como é que tá todo esse processo. É da minha alimentação agora, remédio que eu tenho tomado, que eu não tenho tomado, as coisas que eu tenho feito. Eu ando uma fase diferente da minha vida com a minha barriga. Estamos numa fase nova. Então, beijo e até o próximo vídeo.